E os candidatos ao governo de São Paulo fizeram campanha na capital, ABC e região metropolitana. Rodrigo Garcia, do PSDB, fez campanha na capital paulista e em municípios da região metropolitana. Num evento na Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, na Vila Maria, o candidato à reeleição falou sobre projetos para combater roubos de cargas no Estado. Nós vamos aperfeiçoar o sistema de combate a roubo de cargas em São Paulo com o DetectaMóvel. DetectaMóvel são as câmeras inteligentes nas viaturas das polícias. E vai fazer com que, rapidamente, seja a polícia rodoviária, seja a polícia militar, você possa identificar veículos roubados, veículos que são objetos de furto e que, naturalmente, de maneira mais rápida, a polícia vai agir para inibir essa criminalidade. Portanto, o DetectaMóvel vai ajudar muito na identificação de veículos roubados e ele vai estar espalhado por todo o Estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, visitou uma cooperativa de reciclagem de materiais em Jurubatuba, na Zona Sul de São Paulo, e falou sobre suas promessas para o setor. A gente está no Estado mais rico da Federação, agora é uma questão de conscientização. Aí vem a importância da educação ambiental. A gente tem que investir muito na educação ambiental, porque, no final das contas, a gente tem que perceber que o ganho ambiental é muito grande e é uma atividade geradora de divisa. Ou seja, a gente pode tirar muito dinheiro do lixo, a gente tem que entender que o lixo tem valor, valor econômico. E, a partir do momento que a gente entende isso, que as crianças entendem isso desde cedo, a gente vai aumentar muito o percentual do lixo que vai ser reaproveitado. Aí é a inclusão no currículo, aí é a campanha publicitária, aí é investimento na conscientização. O candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad, não teve compromisso hoje. E a campanha do PT se informou que cancelou, por motivos de segurança, a agenda dele em presidente prudente no interior do Estado, que ocorreria amanhã. De acordo com a equipe do ex-prefeito, ele tomou a decisão, após ter conhecimento de ameaças veiculadas em grupos de WhatsApp da região. A coligação do candidato fez um boletim de ocorrência para apurar o caso.